Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O Ultimate Town of T-Season, reúne as maiores estrelas do futebol mundial no EASports FIFA Mobile, ESPN. O Town of T-Season da EASports FIFA Mobile, que reúne os melhores jogadores das ligas principais na forma de cartas poderosas, culmina com o Ultimate Town of T-Season, U-T-O-T-S. Depois de progredir nos idiomas inglês, espanhol, francês e a liga italiana, oferece mapas T-O-T-S ainda mais poderosos para jogadores do jogo de futebol para dispositivos móveis. Além de todo o conteúdo da ESPN, o combo dá acesso ao melhor do Star e ao melhor das franquias populares da Disney. Se os mapas do Town of a temporada das ligas são poderosas, a U-T-O-T-S está chegando para elevar ainda mais os times. As cartas mais fortes de jogadores como Erling Haaland, Lionel Messi e Kylian Mbappé, chegam a 115 pontos de rating, classificando-se no topo das cartas mais fortes Liteu Hernandez 114. FIFA Mobile 12 de junho de 2023 EASports, FIFA Mobile é um jogo gratuito, e está disponível para smartphones e tablets com sistemas operacionais iOS e Android.